O aumento da qualidade de vida e, consequentemente, da longevidade vem ampliando o mercado profissional para farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros na área de estética. Essa ampliação de mercado vem exigindo profissionais cada vez mais especialistas e qualificados nas novas tendências e tecnologias que esse mercado pode oferecer. A utilização de novas tecnologias e produtos na área da estética exige profissionais cada vez mais especializados. Com foco nessa nova área, idealizamos a pós-graduação em saúde estética. O nosso corpo docente é formado por profissionais renomados e com grande expertise de mercado. Nossos módulos são oferecidos através de práticas clínicas, onde os nossos estudantes estarão executando técnicas minimamente invasivas, obedecendo às resoluções de cada profissão. A pós-graduação em saúde estética é destinada a profissionais farmacêuticos, enfermeiros e biomédicos que queiram se especializar neste mercado em expansão. Fica aqui o meu convite para que você venha conhecer o nosso corpo docente e a nossa estrutura. Eu espero por você!